Você está ouvindo Clube de Amigos Olha, se você encarar o sofrimento como a etapa necessária para o seu crescimento, encare os problemas de frente, não fantasie, não se iluda nesta vida. Realmente, é porque temos que passar e não temas o que virá. Enxergue o que realmente está acontecendo e não o que você quer que aconteça. Viva hoje, é nele que tudo acontece. Não se lamente, não procure erros, lembranças, ocupados, nada além das suas atitudes te deixaram onde está agora. Não se esqueça que o medo também é um sentimento, mas não deixe de viver por ele, pois enfrentar horas de medo por segundos de felicidade vale a pena. A sensação que nos causa o medo dura segundos, mas a sensação de segundos de felicidade podem durar toda uma vida. Pense nisso. Clube de Amigos, o clube da família sertaneja. Clube de Amigos.